E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? Então, a resistência muscular é uma das capacidades físicas também mais utilizadas na preparação física de atletas, juntamente à força muscular. E existem algumas estratégias metodológicas que a gente pode utilizar para favorecer ao treinamento da resistência muscular. Então, esse será o tema da nossa videoaula de hoje. Vamos comigo? Então, dentro do que se preconiza para o treinamento de resistência, existem duas formas de execução, que são os métodos contínuos e os métodos intermitentes. Os métodos contínuos, como o próprio nome indica, é quando o treinamento é realizado sem interrupção, sem praticamente variações. Se baseia nos exercícios tipicamente aeróbicos, também chamados de exercícios cíclicos ou contínuos, cuja duração é prolongada, com intensidades baixas, apoderada, ou pode ser, em algumas circunstâncias, de forma alta. Então, isso implica dizer que esse tipo, esse método de treinamento, a gente pode estabelecer uma margem de percentual de 50% até 85% do VO2 máximos. E quais são os tipos, então, de métodos contínuos que existem? Vamos conhecer? Os métodos contínuos de ritmos uniformes, de ritmos variados crescentes e decrescentes, de ritmos variados combinados, e de ritmos variados aleatórios. O que seria, então, o método contínuo de ritmos uniformes? Então, não há uma alteração na característica do treinamento, ou melhor, do método. Percebam que existe o treinamento contínuo intensivo e o treinamento contínuo extensivo. O contínuo intensivo, como o próprio nome diz, a intensidade é maior, chegando a ser de 80% a 95% do percentual do VO2. Todavia, no treinamento extensivo, não há uma alteração na padronização do exercício, ou na sua organização, mas a intensidade é menor, que corresponde de 70% até 80%. Então, na prática, como é que funciona? Você vai permitir, por exemplo, que um atleta, ou um corredor, ele possa percorrer um percurso de duas maneiras. Ou você vai treinar ele com a intensidade alta, mas sem ter variações na intensidade. Deve ser uma intensidade praticamente única, que é o que nós chamamos de contínuo intensivo. Todavia, você pode optar por uma outra forma, que é o extensivo, onde o corredor vai desempenhar com uma velocidade menor. Consecutivamente, a intensidade, ela diminui. O percentual de carga diminui. Então, vocês podem manipular essas formas de acordo com a característica do indivíduo. Então, por exemplo, os seus atletas, os seus indivíduos, as pessoas que estão treinando, eles já, algum tempo, eles já treinam com um percentual de 70% a 80%. E você quer incrementar uma dificuldade a mais, aí você passa para o treinamento contínuo e intensivo. Então, é assim que a gente utiliza para manipular as formas de treinamento. Já o método contínuo crescente, o atleta, o indivíduo, ele começa com um percentual de baixo e a cada cinco minutos, por exemplo, de um percurso de 20 minutos que será realizado, ele aumenta 10 BPMs por minuto, chegando assim ao objetivo determinado. No entanto, já o método contínuo decrescente, ao contrário do método crescente, ele começa alto e a cada cinco minutos, ele reduz 10 BPMs por minuto, chegando assim a totalizar o objetivo almejado. Então, percebam que existem diferenças entre o método contínuo decrescente e o método crescente. Um começa alto e o outro, em contrapartida, começa baixo. Já o método contínuo de ritmos combinados, vocês podem fazer de duas maneiras. Só que aqui é dentro da própria execução do movimento, da própria atividade, da própria sessão de treinamento. Então, ou vocês podem permitir que a carga, ou que a intensidade comece a alta e depois diminua, ou, ao contrário, comece a alta e na metade do percurso você proporcione com que ele diminua. Então, essa é a característica do método contínuo de ritmos variados combinados. E o método contínuo de ritmos variados aleatórios, que também é muito conhecido no nosso meio, chamado de fartileque, onde a gente utiliza diversas formas, diversas variações, para que a gente possa proporcionar diferentes estímulos naquelas pessoas que realizam esse tipo de treinamento. Então, por exemplo, a gente pode utilizar terrenos íngremes, asfaltos, treinamento na areia, no gramado. Então, a variação de percursos, como também a variação de inclinações, esses fazem parte das metodologias que a gente pode utilizar no treinamento, que é chamado como fartileque. E o método intermitente? Diferentemente do método contínuo, ele apresenta suas especificidades. Então, o método intermitente configura-se como um processo de intercalações entre o período de esforço, que é a atividade, e o outro, que é o do intervalo, que é o repouso. Então, o método intervalado extensivo, ele caracteriza-se por um elevado volume, mas com intensidade baixa, como, por exemplo, as provas de distância de 200 até mil metros. Não esqueçam, o intervalo de repouso, ele precisa ser aproximadamente de 300, entre 30 a 300 segundos. Já o método intervalado intensivo, ele é caracterizado por um volume baixo com intensidade alta. Então, ao contrário do outro, as distâncias, elas recebem uma alteração, sendo assim de 600 até 2 mil metros, e os intervalos também, sendo de 2 até 8 minutos, com 5 ou 10 minutos entre as séries. Já o método, que é conhecido como de repetições, consiste em repetir o mesmo percurso de duração curta, média ou longa, com velocidades cada vez mais altas, após o intervalo de repouso, que possibilita a recuperação completa. Então, quando é que você deve favorecer esse método de repetições? Quando você tem um atleta que já sabe aonde ele vai competir, e você vai tentar reproduzir. Lembram do princípio da especificidade? Estão lembrados? Então, vocês vão reproduzir aquele mesmo percurso, estabelecendo configurações diferentes. Nesse caso aqui, alterando quem? A intensidade do esforço. Bem, com isso, eu encerro mais uma videoaula. Não esqueçam de participar dos fóruns e eu estou esperando as dúvidas de vocês. Forte abraço. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho